Por favor, venha a forralhar. Esse o senhor foi porrada. его hela do tempo. Isso aqui foi... Eu não sei o que é, rapaz. Boa tarde, cavalheiro Já errou Não sou cavalheiro que não tem cavalo A campainha de luz não erra nunca Mas você errou, o que deseja? Tá faltando luz na minha casa O cavalheiro já examinou o fuzido? Já examinei e não é o fuzido Então você não pagou a conta da luz e... Paguei, como não paguei, meu amigo? Só quer dizer, por acaso que eu sou caloteiro Eu não pago minhas coisas Paguei a conta de luz desse mês Eu não gosto disso Então alguma coisa deve estar errada na sua casa Porque a campainha de luz não erra nunca Tá legal, não erra Mas a minha casa não tem nada errado O que está errado é que está faltando luz, meu amigo Está faltando luz, está errado Porque tem luz, está faltando energia Ah, tá bom, né? Tem lampa Então você vai no supermercado, compra lampa, quer a luz Coloca, porque força deve ter Então você explica direito O senhor quer que eu diga que está faltando energia? Então está faltando energia e não tem luz na minha casa, é isso? Ah, então faz-me o seguinte Você me dá a última conta da luz Eu não estou, senhor Não sabia que precisava, eu não ia trazer conta de luz Então vai em casa e volte, tá? Como que eu vou em casa se na minha casa está faltando luz? E se está tudo no escuro, como é que no escuro? Eu vou encontrar a conta de luz que eu não sei nem onde coloquei Eu só sei que paguei Então o problema é seu O problema não é meu, meu amigo Como o problema é meu? Quem é que trabalha aqui, não é o senhor? O problema é seu O senhor tem que arrumar uma solução para isso Então soluce, soluce Como? Solucemos Solucemos Solucemos, meu amigo Como é que eu vou solucionar? Que solução? É solução, arruma a solução para mim A filhota Como? Boneca O que o senhor falou? Filhota O senhor está falando comigo? É um termo, é um termo É comigo? É um termo gracioso Sim É um termo gracioso Agora eu lhe pergunto Examinou direito os fusíveis, sim? Examinei A conta da luz faz bom mesmo? Paguei Alguma coisa está errada Porque Está errado que está faltando luz na minha casa Está faltando luz, amigo Momentinho A campainha de luz não é Essa calma de luz Ele está errada com você Você que está errada Por observar Calma que está me irritando, meu amigo Essa sua calma me deixa irritado Posso saber, momentinho Posso saber como é o nome da divina? O que é divina, meu amigo? O senhor O senhor É Manfrido ou Santana? Manfrido 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 É O V Seu pai não tem o que fazer Arrumar um nome desse Para você M M M M M M M de mamão A de A de Ota F De feio Não é isso mesmo? R De ruim De ruim Que de querida É D De mudo De mudo De mudo e V Então não é D Se D é mudo Por que é que fala? Manfré Espreia Manfré Só que quer fazer Manfré De se é de mudo Manfré O que é que estou Tem com meu nome Com meu pai Que colocou meu nome O que é que tem a ver isso Com a força de luz E com a luz Que está faltando Na minha casa, meu amigo Deslumbrada Deslumbrada? Olha, a campanha de luz Você está me confundindo com o que, meu amigo? O termo gracioso que eu falo Isso é do cara Eu não quero saber das suas gracias Eu quero saber que está faltando luz Na minha casa Faz mais de uma semana, meu amigo Se eu não tomo a providência Eu já liguei pra cá Mais de trinta vezes A campanha de luz não é Momentinho Se eu não D é mudo Manfré É D Então Manfré Freia Se eu D mudo É Manfré E breca Manfré Santa Ana É Santa Ana S de qualquer coisa aí S de adiota N de nulo T de tarado A de adiota E Manfré Tá aqui Tá aí Tá explicado Graças a Deus Tá aí Tá explicado Freio Bemudo Tá bom Já sei O que é que tá aí, meu amigo? Me explica Sua conta de luz foi cortada Porque você morreu E não pagou a conta Eu disse? Eu disse pro senhor Tá explicado Eu tô dizendo pro senhor Que alguma coisa tá errada A minha conta de luz foi cortada Porque eu mor... Eu morri? Como que eu... Como é que eu morri? Se eu tô aqui vivo Se eu nem sei que eu morri Eu já fiz Já faciço pro senhor, viu? Eu acabo Sebrando essa porcaria aqui Uma semana que eu tô sem luz Vem casa, meu amigo Não posso fazer nada Não posso ouvir televisão Não posso ouvir rádio Por quê? Porque falta luz E você não toma providência Você tá ganhando aqui pra quê, ô idiota? Já parou? Burro, cretino, idiota Como é que é? Burro, cretino, idiota Agora digo o contrário Idiota, burro e cretino Viu? Voltou pra mim Voltou pra mim Voltou pra mim Olha Eu sou homem calmo Eu sou homem calmo Eu não me interesse, senhor Calma, meu Eu não me interesse, senhor Calma Na hora que eu me esquento Pega fogo Então estensa que eu quero ver Não adianta tremer Desensa aí É isso É isso, meu Passa pro lado de cá Campanha de Lune não erra O que é que você tá fazendo? Você morreu e não pagou a conta Você morreu Você não mandou passar pro lado de cá Passa pro lado de cá Eu te importo Eu te importo Eu te mato, rapaz Eu te importo Dez andares Falei Campanha de Lune não erra nunca Chegou